Eu duvido que você não me arraste Eu duvido que o calor dessa cama Eu duvido que os olhos não chamam a doí Eu acredito que a paixão não morreu Eu acredito que eu desisto, sou eu Eu acredito que toda brilha de amor é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor do teu Coração cai por da cabeça Não entende como se perder Tenho a sensação de estar bem Uma cena louca O que o menino é louco Diz que também dá sofrer A mesma sofrada que eu Eu duvido que você não me arraste Eu duvido que o calor dessa cama Eu duvido que seus olhos não chamam a doí Eu acredito que a paixão não morreu Eu acredito que eu desisto, sou eu Eu acredito que toda brilha de amor é assim Toda brilha de amor é assim Toda brilha de amor é assim Eu duvido Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro